Já que Produções apresenta Batalha de DJs Batalha de DJs Sábado 25 de outubro às 23 horas no centro de eventos do bairro União E a batalha fica boa com os tops DJs Julián Justim, Léo Costa, Valdecir Vacarim, DJ Under, Léo Lima Participações especiais dos DJs Serginho e Fernando Short Faixa etária permitida maiores de 16 anos Batalha de DJs Sábado dia 25 às 23 horas Essa vai ser show!